Olá, bom dia para você, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. Depois de Brasília, a tecnologia 5G deve começar a operar nesta sexta-feira em mais três capitais. A Agência Nacional de Telecomunicações informou que a internet 5G vai ser ativada nesta semana nas cidades de Belo Horizonte, em Minas Gerais, João Pessoa, na Paraíba e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O 5G promete entregar mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzir o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornar as conexões mais estáveis. Brasília foi a primeira cidade do país a contar com o chamado 5G puro, que oferece a maior velocidade. A previsão é que todas as capitais tenham o sinal ativado até o fim de setembro. Segundo a Anatel, a Siga Antenado, entidade criada pelas operadoras Claro, Tim e Vivo, vencedoras da faixa de 13,5 GHz, no leilão do 5G, já concluiu a instalação de torres e de filtros para evitar interferência nessas três capitais. Os testes também já foram feitos e não foi identificado nenhum empecilho para ativação do sinal nessas capitais. As outras capitais devem ter o 5G funcionando até o dia 29 de setembro. E para as demais cidades do país, o sinal do 5G puro deve chegar gradualmente até 2029. Atenção microempreendedores individuais e micro e pequenos empreendedores. O Pronamp vai liberar na próxima segunda-feira empréstimos com juros baixos e maior prazo para pagamento. Serão cerca de 50 bilhões de reais para investimentos e capital de giro que poderão ser utilizados pelos empreendedores. O dinheiro poderá ser usado para compra de equipamentos, realização de reformas e pagamento de despesas, como água, luz, aluguel e salário de funcionários. A nova rodada do Pronamp, que é um programa nacional de apoio a esses profissionais, deve beneficiar empreendedores de várias áreas, como artesãos, manicures, borracheiros, confeiteiros e entre outros profissionais. O prazo máximo de pagamento é de 48 meses, para um financiamento de até 30% do faturamento declarado pela empresa no ano de 2021. O valor é limitado a até R$ 150 mil, com carência de até 11 meses. Os juros são de 6% ao ano, mais a taxa básica, a Selic. O Brasil tem cerca de 13 milhões de microempreendedores individuais e 5,5 milhões de micro e pequenas empresas. Esse volume corresponde a quase 98% das empresas existentes no país. Agora a gente fala sobre saúde, porque pelo menos 30% dos casos de câncer podem ser evitados com mudanças no estilo de vida, como por exemplo, ao manter o peso ideal. Algumas mudanças de hábitos podem ser cruciais para que nosso organismo não desenvolva pelo menos 12 tipos de câncer. Para a prevenção dessa doença tão devastadora, especialistas recomendam que a população mantenha o peso corporal dentro dos limites recomendados do índice de massa corporal ao longo da vida. Uma das principais formas de avaliar se o peso corporal está proporcional à altura é a partir do cálculo do IMC. Para saber, basta dividir o peso pela altura e elevar ao quadrado. Os valores adequados para o resultado variam entre 18,5 e 24,9. Valorizar as refeições caseiras e consumir alimentos naturais também colaboram na prevenção. Nesse momento, a população brasileira vivencia um aumento do consumo de ultraprocessados, fator que preocupa o Ministério da Saúde, pois geralmente esses alimentos são compostos por formulações industriais como conservantes, estabilizantes, corantes e aromatizantes, além do alto teor de sódio. Também é recomendado evitar o consumo de carnes processadas como presunto, salsicha, linguiça, bacon, salame, mortadela e peito de peru defumado. Agora, realizar atividades físicas surge como um fator para a prevenção, pois aumenta a força muscular, melhora a qualidade do sono e do condicionamento físico, além de reduzir o colesterol e triglicérides, benefícios que deixam o organismo com menos probabilidade de desenvolver doenças causadas pelo envelhecimento de células. E vamos de destaque internacional aqui no telão. O presidente americano Joe Biden afirmou nesta segunda-feira que não espera que os Estados Unidos entrem em recessão. O anúncio foi feito durante o isolamento do presidente após ter positivado para a Covid na última quinta-feira. Vamos conferir. Não vamos entrar em recessão, na minha opinião. A taxa de desemprego ainda é uma das mais baixas que tivemos na história, está perto de 3,6%. Ainda temos pessoas investindo. Minha esperança é que vamos desse rápido crescimento para um crescimento constante. Analistas esperam uma ligeira alta no PIB americano no segundo trimestre após um período de janeiro a março negativo, com queda de 1,6% na projeção anual. Em caso de contração, os Estados Unidos tecnicamente entrariam em recessão ao registrar dois trimestres negativos seguidos. Em um vídeo divulgado pela Casa Branca, o democrata abordou outro tema que está na agenda política do país, o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. O democrata criticou o antecessor por não agir durante a invasão, enquanto, nas palavras de Biden, assistiu a tudo acontecer, sentado no conforto da sala de jantar privada do Salão Oval. Diagnosticado com covid-19 na última quinta-feira, o presidente segue isolado, mas está se sentindo bem e continua a melhorar. Foi o que afirmou o coordenador pela resposta da Casa Branca à pandemia, doutor Aestes Jha, durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca. Vamos de previsão do tempo para você se preparar para a sua terça-feira. O tempo seco e quente vai continuar entre as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. A expectativa é de que nos próximos dias as temperaturas diminuam. Já nos estados do norte e nordeste, apesar do tempo quente, tem previsão de chuva em algumas regiões. Vamos conferir as mínimas e as máximas para algumas cidades do país. Começando por Salvador. Hoje a máxima na capital baiana é de 28 graus, com condições para chuva fraca a qualquer hora do dia. Em Manaus, capital do Amazonas, o sol vai predominar, mas também tem previsão de chuva, só que no finalzinho da tarde. A máxima prevista para a região é de 32 graus. Para finalizar, em São Paulo, o tempo quente e seco continua. A máxima para hoje na capital paulista é de 27 graus. E vamos dar uma olhada em como está o céu agora por aqui. Essas são imagens daqui do centro de São Paulo, da região da Praça da República. E é com essa manhã ensolarada que eu me despeço de vocês. Mas não saia daí que às 11 horas eu volto com mais informações. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho